O evangelho de hoje é segundo Mateus capítulo 9 versículos de 32 a 38 Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio Quando o demônio foi expulso o mundo começou a falar As multidões ficaram admiradas e diziam nunca se viu coisa igual em Israel Os fariseus porém diziam é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas Pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade Vendo Jesus as multidões compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas Como ovelhas que não tem pastor Então disse a seus discípulos a messe é grande mas os trabalhadores são poucos Pedir pois ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita Essa é palavra da salvação Meu irmão, minha irmã Esse evangelho de hoje mostra, é um resumo da vida de Jesus O que Jesus estava fazendo Ele estava fazendo o bem por onde ele passava Curava os enfermos, expulsava os demônios E tinha compaixão das pessoas E ao mesmo tempo era perseguido Pelas pessoas que se achavam superiores a ele Ou que não acreditavam em quem ele era Não reconheciam as obras que ele fazia E às vezes até mesmo reconhecendo Caçoavam ou diziam mentiras Desacreditando a população Dizendo que ele fazia isso pelo príncipe dos demônios E não pelo Espírito Santo Olha só Esse é o pecado contra o Espírito Santo Esse é o pecado que Jesus diz que desse não tem perdão Mas meu irmão, minha irmã Que nós possamos reconhecer também Jesus hoje em dia Em nossa vida, em nossas comunidades Jesus está presente Ele está visitando todas as igrejas Falando da sua palavra Falando do evangelho do reino Nas missas, nos cultos Nas pregações É ele que está falando Toda vez que se proclama o evangelho de Jesus É o próprio verbo de Jesus Que está falando novamente E novamente falando da boa nova Do reino dos céus Que veio para todos Para todos O exemplo da santa de hoje Nós vemos uma criança pura Que foi canonizada Ao mesmo tempo nós vemos O assassino dela Convertido e levando uma vida santa No final da sua vida Totalmente arrependido E totalmente voltado Com seu coração para nosso Senhor Jesus Cristo Ou seja Existe sempre esperança Meu irmão, minha irmã O reino de Deus É para todos Jesus disse que ele veio Para os doentes Que ele não veio Para os justos Mas ele veio Para os pecadores Ele é o médico dos médicos Que veio curar a nossa alma Veio curar o nosso espírito Veio nos levar Para o céu Que nós possamos reconhecer Esse Senhor maravilhoso Presente na palavra Presente na Eucaristia E que possamos abrir Nosso coração para ele E também Fazer como ele próprio Nos pediu Compadecidos de nós Que ele via como Ovelhas sem pastor Ele pede para que nós Rezemos ao pai Rezemos ao dono Da Messe Ao pai do céu Ao Deus Todo-Poderoso Que mande mais trabalhadores Para a sua colheita Que mande mais sacerdotes Mais pregadores Mais homens de Deus E assim nós próprios Abramos o nosso coração Para sermos instruídos Pelo Espírito Santo de Deus Para nos transformarmos Nesses trabalhadores Dessa Messe Que precisa de tantos Tantos, tantos Tantos trabalhadores Para que realmente A palavra de Deus Alcance Os corações De todos Que precisam Que possamos Nos colocar Diante dessa oração Pedindo ao pai Que mande Mais trabalhadores E nos colocar A disposição Para que se for Da vontade de Deus Nos transforme Em trabalhadores Para essa sua colheita Para a sua colheita Para a sua colheita Para a sua colheita Para a sua colheita